Oi, vai na posição legal, vai na sua investida, vai Filipe, ganha É a B122 que se apresenta, vem Milton Guerra chegando Acredita, Filipe, ele vai na mão do protetor, ele pega, passa a mão, toma a distância Vai com Luzina, vai pra faz, já leva, foi da carga É a B122 que vem com Milton Guerra Sérgio, Boca, Luiz, Eletro, Kevin, Barbosa, Fábio e Neve Anunciados, todo mundo, salvo, espera Vai, Milton Guerra, descendo, vai o grupo, guerra de vaqueada Acredita, Milton, vai com Luzina, vai pra faz, já leva, foi da carga Obviamente que a B122 vem nem conseguindo Vai movimentando, vem nem conseguindo Borda do certo, pedido, garota, arranca a tampa para a nossa guarda, vamos lá Vai a sua primeira, B122, vai nem conseguindo Alô, Riqui, vamos lá, da equipe que representa o lagarto, transporte, guardeiro MC, vem tendo, voltando 33, que repita, vem tomate da ilha, vem salva a carga Marcação, elitrogênio, com qualidade, a marca RKR Com massa, rapaz É a 30 que vem cumprindo conta Na sequência, volta, Felipe Ó o parceiro aí, é Você já tá conhecido nos vídeos Tratamento VIP da porra, rapaz O cara traz logo uma Budweiser Aí Vou contar pra você Aí eu fico cedo toda hora Diga Vaqueirama, eu tava passando por aqui Aí o rapaz chamou, só quero passar ali no YouTube Quem tá passando? E o que é seu nome? João Vitor Barroso João Vitor Barroso E o senhor? Itaú Malberto Itaú Malberto Bruno? Bruno Dados Bora aí, Jardim da Vaquejada A namorada, hein? É Muito bem Tem que trazer mesmo pra Vaquejada E é isso aí, viu Vaqueirama Diversão, amizade com os amigos E assistiu a carreirazinha de boi, viu Show Valeu, meu filho, valeu Tamo junto toda hora, viu Valeu A Boiada aí, Vaqueirama Trocando Olha esses boi, chefão Olha esses boi Olha a câmera aí Já precisou um boi desse pular Nós tá lascado Boi desse pular aqui, ó O cara parece que ele já passou pra aí Quando vê que não, ele vai viajar A cidade do Vaqueirama O canal 15 E o canal Veia Veia Atenção a esses caminhões A cidade do Vaqueirama O canal 15 E o canal Veia Veia Atenção a esses caminhões Vai conduzindo o Maquinho Vai na sua invertida Vai pra baixa Acredita Leva o boi da carga Olha o boi Movimenta e vem Jackson Ribeiro É a 458 Que vem pro Jackson Ribeiro Na sequência Movimenta pra Vim Clemson, nome 4 Prepara Bruninho Movimenta Chora Novo Já tá gravando aqui Quarta qualidade Para o segundo bui Vem na turno desmontando E na pista Tomé Souza Tomé que vem pro autorizar O bui Vem a 69 Agora vem ele Na pista Tomé Souza Já prepara pra vir André Vito Vem André voltando André André Vito Já prepara Tomé Souza Na pista Agora já autorizou Já pressione Trabalatou É a equipe Lá de volta Vem a 70 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 O pessoal está aqui. O pessoal está aqui. Olha só. Música Ombro a ombro, a grife do vaqueiro moderno, viu? Estrutura nova Galera, ó, a loja aqui da ombro a ombro Loja móvel, ficou muito bacana, viu? Ó, o Instagram eu vou deixar aqui no canto, como vocês sabem Se vocês quiserem adquirir as peças da ombro a ombro E muita gente me pergunta também como faz pra comprar É só entrar em contato no direct ou no site deles, viu? Parabéns, viu, então, foi um show demais Alô, minha amiga Vanessa Parabéns, viu? Aos papais do ano, viu? Estamos todo mundo junto e misturado agora E eles me presentearam aqui também com algumas peças, ó Quero mostrar a face de questão Esse boné preto aqui, ó Respeita a minha cultura e meu esporte vaquejado Top Uma novidade aqui também Novidade, ó Uma necessaire Muito vaqueiro precisa disso aqui, ó Isso aqui é uma necessidade Porque quando a gente vai no banheiro A gente vai e leva nossas coisinhas pra tomar um banho e tal E muita gente usa também como porta-documento, né? Isso, também, também Show Mais uma novidade aí As camisas aqui Deixa eu mostrar a estampa dessa camisa aqui de fundo Gostei bastante Rapaz, olha Tá toda dobradinha, né? Mas olha que coisa linda Nossa Senhora, parecida Na pista de vaquejada, ó Você acaba derrubando o boi Show Essa daqui a galera já conhece também Se não me engano, o Badaró tem uma dessa A boi, os toadas, forró Sertanejo Ombro a ombro Show Top demais Só material de qualidade, viu, vaqueiro? Mulheres, crianças E a partir dos homens Pode chegar junto Zezé Rocha Entra aí em contato no Instagram deles E aí no site, viu? Isso aí Valeu, Heitor Obrigado, hein Cadê o seu parceiro? Tá por aqui? Tá Lá na arca bancada Que tristeza é essa Que você tá aí, deprimido É, não vai correr Próximo rodízio do céu O pai dele ali, olha O 101 ao 110 Doutor Fagnerino Tá, agora eu tô que nem você, olha No bigodão, olha No bigodão O que é o seu nome, parceiro? Olha, eu sou Guilherme e Ramos Santos Ave Maria, e o CPF? Tô brincando, tô brincando Olha, eu tava passando aqui O Watson veio correndo Me reconheceu E agora vai tá saindo lá no vídeo, viu? Viu? Bota aqui, peraí Deixa eu ajeitar aqui Aí, parceiro Fia Da hora Olha, também assiste aí o canal do Yoho Vlogs Diga aí seu parceiro Seu nome, parceiro? Gabriel Gabriel Gabriel, é seu irmão? É seu irmão E o seu nome, parceiro? Wesley Lobo Wesley Lobo Já correu Deu duas senhas batidas Graças a Deus E agora é só a disputa, né? É, com certeza Batei outra pra amanhã tá na disputa E desde já, já deixei de boa sorte, viu? Valeu Vai sair do penal, viu, parceiro? Valeu, meu filho Obrigado, meu parceiro Vai fazer um verso aí, seu nome, parceiro? É de mil samoiador da cidade da Dostina, Bahia Aí sim Bota pra cana aí É, eu tô aqui Mais o amigo, velho e companheiro Nas vaquejadas em Zezé Rocha Nos esportes de vaqueiro Como é bom? É Zezé Rocha que tá filmando Vem dos bois velhos tombando E a galera gritando E aí passando a estuada Com maior categoria No esporte de vaqueiro Isso é jipe da Bahia E todo mundo preparado Vaqueiro jogando gado Com maior categoria Oê De Sergipe pra Bahia Essa é linda curtição Pra homem, mulher, menino Com maior cruzação Cavalo corre na pista E os bois se estendem no chão Oê Oh, muito obrigado Amigo, rei, companheiro De você agora, filho Ouvi a voz de vaqueiro Sou Edmilson Boiador Do Nordeste Brasileiro Oê Valeu, meu irmão Valeu, meu amigo Tá de parabéns Fala a verdade Fala a verdade O Oco tá de parabéns Porque só quem sabe Faz ao vivo E ó A galera todinha aqui Tava ali assistindo, viu? Pronto, muito obrigado Vai passar no YouTube Todo mundo vai ver aí Seu trabalho E seu talento Pronto, de Mercuré Edmilson Boiador Com a missa de vaqueiro Tamo junto Beleza, meu filho Obrigadão Pra mim foi uma honra Fazer essa filmagem Por isso que eu cheguei aqui Porque eu gosto de me representar Gosto de divulgar meus trabalhos Pra todo o Nordeste da família E aquele negócio aí Quem não é visto Não é lembrado Canto toada Faço tudo Se quiser gravar toada Nós faz agora Beleza Da hora Quem manda Quer soltar uma toada aí? Quem? Quer soltar uma toada aí? Boa Se quiser eu mando agora Solta aí eu vou Uma toada que lembra É nosso certo Falando é nossa terra Fui visitar meu sertão Que eu nasci e me criei Achei tudo diferente Para ele um pouco e pensei De vez de cantar e alegre Senti saudade e chorei Chegando eu não achei Nada que eu tinha deixado Botei a culpa no tempo De ter sido encarregado Que destruíram as origens Do sertão que eu fui criado Fiquei impressionado Com tanta transformação Em uma mesa moderna Tinha uma televisão No lugar do erotório Que mãe fazia oração Não achei o lampião Que a noite vai acendia E as ladras de queroseno Também estavam vazias Deram fi as lamparinas Por causa da energia Meu pote de algão fria Trocaram na geladeira Mas falta aquele gostinho Da aguinha da piqueira Gelada e pote de pau Feito das mãos da loiseira Não achei mais a chaleira Que mãe fazia café E nem os chifres de boi Que pai botava rapé Coisas que os jovens de hoje Vendo não sabem o que é Não achei mais o tropelo Dos burros nos tabuleiros Nem o estralo dá o reio Pra o burro andar mais ligeiro Só resta a mente a saudade Nos corações do vaqueiro Ninguém vê mais um vaqueiro A bolha do pé da serra Correndo atrás de bolhajo Só pra ver se amarra e fé Só resta a mente a saudade Dos vaqueiros pé de serra Sertão mudar Rapaz Valeu, vaqueiro do Brasil O nome dessa toada aí, parceiro? Fui visitar meu sertão Falando das origens Dos tempos que antes Era pra trás Hoje acabou tudo As tradições Dos tempos que carregavam Cachaça nos burros Jogavam Os vaqueiros Corriam com boi Nos matos Tudo aí é coisa do passado E hoje a gente tá precisando E não tem, né? Não peguei não esse tempo Acho que eu nasci no tempo errado É, eu acho que é assim mesmo Mas eu alcancei muito Hoje o esporte Malhor pra criança Jovem, mulheres e menino E pra os homens Esse esporte de vaqueiro Quero agradecer São José José Rocha aí O caso dessas vaquejadas É que traz alegria Pra todos os heróis vaqueiros Lembranças Pra quem veste de pão Perneira E pra quem gosta de um cavalo E mulher bem amada É bom demais Obrigado meu amigo É isso sim Gostei de ver Gostei, gostei demais vocês Parabéns Seu nome aí parceiro Gil Denison Gil Denison Gil Denison Tava passando ali Você é do Youtube Não? Pois vou botar Gil Denison aqui No Youtube também Apenas É inscrito também? E seu nome? Anderson Diego Você vai... É dupla é vocês dois? Não, né? Mas show de bola Olha Eu não vou ficar aqui Mais tarde eu vou embora Mas se eu estivesse por aqui Seria um honro botar a câmera no capacete de vocês Pra filmar a carreira de vocês Mais um dia Galera, vou filmar aqui Viu? Pra botar no Youtube Na hora Liga aí o nome de vocês Aleph Aleph Iago Iago E meu treze ureio Como é rapaz Treze ureio O que gosta é isso? Bagacinho 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 Aí vocês estão aqui no comando da boiada Tirar os protetor, né? É Deixa eu chegar um boi aí Pra filmar o trabalho de vocês Pode ser? Pode Vocês assistiram o Youtube? Já assistiram o canal Yoho Vlogs? Não, né? Eu já Já assistiu? Muito bem Pô, e você vai sair no canal agora? Vem aí Na hora Chegou o boi Ele já botou aqui, ó Valeu E aí depois Quem é que leva? Eu 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 Vem aí Você junta isso tudo E leva lá pra baixo É Vem voltando agora Vem lá 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 Vou gravar Vou gravar Vou gravar Vou gravar Deixa eu ver aqui Se eu As pernas não vai não Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Estão aqui, ó Pela primeira vez Eu estou onde tiro os protetor aqui Da boiada do Zezé Rocha O parque Eu falei o nome do parque Zezé Rocha Vem lá Vem lá Vem lá Obrigado.